As pessoas quando me conhecem, graças a Deus, elas têm uma impressão correta. Aquela mesma pessoa que elas veem na rede social. E eu acho que é por isso que eu consegui construir um canal no YouTube tão grande, que eu consegui construir um canal de seguidores tão grande, porque ninguém consegue ser de mentira por muitos. Exatamente. Eu já escutei muitas histórias sobre você. A galera cria muita coisa, inventa muita coisa, mas inventa de todo mundo. A pessoa inventa. Esse é o preço de quando você se torna uma pessoa pública. As pessoas... É muito interessante. Às vezes eu entro em uns vídeos, tem vídeo de fofoca a meu respeito. E aí teve uma vez que foi muito engraçado. Teve um vídeo de fofoca a meu respeito, e aí o cara comentou. É, porque o Renato é um playboy. Ele recebeu essa herança do pai dele. Aí o cara virou e começou a discutir. É, ele recebeu do pai dele? É, porque o pai dele morreu. Cara, eu falei assim, cara, esse cara devia escrever um livro. Ele começou a inventar tanta história a meu respeito. Ele disse que meu pai tinha morrido numa situação assim. Tinha deixado uma herança pra mim, isso e aquilo. Cara, quem me acompanha minimamente, eu já devo ter feito uns 10 podcasts contando a minha história, sabe? Mas é muito interessante como as pessoas criam histórias, inventam histórias, inventam motivos pro teu sucesso. E geralmente quem inventa motivo pro teu sucesso, ou quem cria uma oportunidade pra te criticar, ela tem dois objetivos. Uma, ficar conhecido pela pessoa que te ataca, ser o inimigo do famoso. Ou duas, ela quer chamar a tua atenção. Exato. Por isso que dentro da minha rede social, eu só respondo pessoas que me fazem bem. Bem. Se a pessoa me fizer algum comentário agressivo, algum comentário desonesto comigo, eu não respondo. Eu, dependendo do nível, eu apago. Dependendo do nível, eu bloqueio. Porque ela não merece a minha resposta. Quem merece a minha resposta, são as pessoas que me mandam uma mensagem legal de agradecimento. Essas pessoas merecem a minha resposta. Nunca respondam um hater. Sabe por quê? Porque quem te motiva na mensagem, se sente triste. Fala, poxa, eu motivando ele aqui, mandando uma mensagem. Pô, Rodolfo, você é minha inspiração, amo seus vídeos, obrigado pelo trabalho que você faz. Aí o outro fala assim, é, Rodolfo, o que você escreve aí é só groselha. Aí você começa a bater boca com o cara. Aí o cara vira e fala assim, porra, eu elogio, eu tô aqui sobrando. Ele nunca me deu nenhum coraçãozinho na minha mensagem. Pois é.